Olha como está essa movimentação nesta manhã de domingo aqui. Canal GD Filme de Foto chegando com mais uma excelente pesquisa, levando carros de qualidade e procedência. Carro popular, os preços estão caindo. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Pessoal, vamos apresentar para vocês a partir de agora esse Pali 2008, Pali 2008, todo completinho, motorização 1.0. Que legal, vem com os quatro pneus, muito bom. Bom mesmo, vai rodar ainda bastante. Aquele carro econômico, enche do tanque de combustível desse carro, vai andar muito, porque o carro é econômico. Muito bem, dá uma olhada aqui pessoal, nessa traseira desse veículo. Aqui atrás tem desenvassador de vidro, esse aqui é o ELX, tá bom? O conjunto de calota está ok. Aquele carro que tem um porta-malas muito bom, com espaço interessante. Vai fazer aquela viagem, leva todas as suas coisas aí dentro. O amigo que estava enxugando, que é que logo cedo caiu uma chuva. Muito bem, a vitraçaria é toda escurecida. Deixa eu dar um giro para mostrar para vocês a frente aqui desse carro. Obrigado por vocês estarem aqui, canal GD Filmes e Fotos, mais uma vez na feira de carros usados em Caruaru. Todos os dias levamos vídeos novos para você, uma variedade de carros. Você só encontra aqui com a gente, carro de procedência. Aqui você observa seu veículo no conforto da sua casa, na palma da sua mão. Isso é muito bom. Que legal, que legal, hein? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui essa parte de trás, está recheada de pneus aqui. Tem encosto de cabeça para os três ocupantes. Forração aqui de trás está tudo ok. Muito bem, conta apenas com vidros elétricos nas duas portas da frente. Tem ar-condicionado, direção hidráulica. Som ambiente, muito bem, muito bem. Forração está tudo ok. Observem essa coluna central aqui desse carro. Está curtindo? Deixa seu like. Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Pedir aqui para que o cidadão levantasse para poder fazer esse registro. E mostrar todos os detalhes para vocês. Lembrando mais uma vez que é motor 1.0. Observem aqui todos os detalhes. Muito bem, esse aqui é o motor Fire. Segundo o proprietário, o veículo tem aproximadamente 116 mil quilômetros rodados. Muito bem, muito bem. Está curtindo? Ainda não deixou seu joinha? Então aproveita e deixa seu like. Está aí, pessoal. O cidadão não quis gravar com a gente, mas deixou esse contato aqui. É o 99732-9442. Quem ficar interessado vai falar com o Geraldo. Lembrando, pessoal, que esse número aqui também é WhatsApp. Pedida do carro, 24 mil reais. Mecânica, documentação, tudo ok. Para mais informações, liga para esse número, tá bom? Comenta, compartilha e deixa seu joinha. Não perde tempo. Vai lá. Pessoal, estou chegando aqui agora com essa excelente picape S10 2008. Executivo. 4x4 diesel. Motor MWM. A oportunidade que você estava precisando. Está batendo agora a porta. Muito bem. Está querendo comprar uma picape? Vamos mostrar em detalhes para vocês essa S10. Observem aqui a frente desse veículo. Já deixa aqui embaixo nos comentários o que você está achando do vídeo de hoje. Muito bem. Vamos continuar seguindo aqui. O carro vem com esse estribo. Picape excelente, disposta. Tem uma boa mecânica. E Chevrolet sabe fazer picape. Muito bem. Essa aqui é 4x4 diesel. Que legal, pessoal. Que legal. Obrigado por vocês estarem aqui. Canal GD filmes e fotos todos os dias. Levando vídeos novos para vocês. Obrigado por sua companhia. Muito bem. Observem cada detalhe. Daqui a pouco o amigo vai deixar contato. Para mais informações você vai ligar, tá certo? Observem essa parte aqui do teto desse carro. Deixa eu abrir aqui para mostrar esse interior. Olha, o carro está todo completinho. Muito bem. Aqui tem esse puxador cromado. Vidros elétricos nas quatro portas. Olha, tem esse detalhe aqui que você pode colocar cinzas ou moeda. Quer fazer aquela economia? Comprou algum lanche na rua? Não vai jogar moeda dentro do carro solto. Você pode colocar bem aqui. Muito bem. Muito bem. Olha que legal. Esse estribo aqui. Observem essa soleira dessa picape. Observem essa coluna central. Praticamente ele não tem túnel central. Aqui desse carro. Quem vai aqui no meio dá para acomodar bem os pés ali. Tem um ótimo conforto. Bancada toda prontinha. Não está rasgada. Não tem furo. Bem confortável mesmo para quem vai aqui atrás. Que legal. Que legal. Esse test todo é completona. Muito bem. Aqui na porta lateral do motorista tem alguns comandos. Direção hidráulica. Tem ar-condicionado. Observem aqui esse quadro de instrumentos. Está marcando um pouco mais de 245 mil quilômetros rodados. Falta apenas um som. Que legal, hein? Tem esse apoio de braço bem aqui. Observem essa forração dessa bancada da frente. Todos os detalhes. Se ainda não deixou seu joinha. Deixa seu like. Compartilhe esse vídeo. Vai lá. Detalhe pessoal. Que eu não poderia deixar de falar. Que o volante também possui ajuste. Tá bom? Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Lembrando que ela é diesel. 2.8 motor MWM. Olha que baita de um motor. O amigo chegou aqui recentemente. Está um pouco quente ainda. Que legal. A potência que você precisa em uma picape. Você pode achar aqui. Ainda dá para puxar outro carro. Essa S10. E a picape é aqui do amigo. Deixa eu falar aqui com ele. Bom dia. Amigo Júnior aqui. Júnior. Documentação mecânica como é que estão? Documentação mecânica perfeita. Segundona a gente. Receba o rim branco. Pronto para passar para o nome. Primeira de linha. Certo. O senhor está pedindo quanto na S10? Estamos pedindo 63 a fita dela. 63 mil reais. 63 mil reais. Mas para quem ligar tem aquele descontão, né? Com certeza. É uma pedida. Está indo para o negócio. Proposta de troca. Com certeza. Temos troca também. Aceita, né? Para que tem negócio. No risco no chão. Estamos fazendo. Eita, o homem é desenrolado. Para mais informações. Descontato? Pronto. 9234-7167. Pode deixar aqui. Tudo aqui contato. Tudo certo também. TTD81? Isso, TTD81. Quem ligar vai falar com? Vou ligar a vontade. Com o irmão Júnior. Pode falar lá. Irmão Júnior? Isso. Amigão, muito obrigado. Valeu, cara. Está aí, pessoal. Gostaram do carro? Liga aí para o cidadão para saber de mais informações. Comenta, compartilha e deixa seu like. Vai lá. Pessoal, eu vou levar para vocês agora mais esse excelente Celta 2001. Carro em dia. Tem água essencial que eu já falei aqui no canal para vocês. Que é o ar-condicionado. Vamos para carro hoje em dia sem um ar-condicionado, pessoal. Não dá, né? Nesse calor que está fazendo no verão, principalmente. Aqui na nossa região. É demais. O carro precisa de um ar-condicionado. E esse aqui tem esse jogo de rodas bem invocado. Os quatro pneus dá para você rodar ainda bastante. Está aí em busca de um Celta duas portas. Esse aqui pode ser uma boa opção para você. Fácil, fácil de manter. Carro econômico. O seguro de um carro como esse é bem baratinho. Você pode colocar um carro como esse no seguro. Em uma cooperativa, você vai pagar bem baixinho. Carro econômico. Enchendo o tanque desse carro com gasolina. Dá para você rodar bastante, bastante, bastante. Não é um absurdo. As revisões de um carro como esse. Que legal. Você já vêem todos os detalhes nessa lateral desse carro. Vem com essa vidraçaria escurecida. Tem um porta-malas com tamanho equilibrado. Que dá para levar suas coisas aí de boa. É uma viagem curta com cinco pessoas. Muito bem. Engate para reboque. Conta aqui para nós o que vocês estão achando. Qualquer dúvida, você pode pausar o vídeo. Não dá para a gente observar direito essa pintura aqui do teto. Por conta desse respingo. Mas, para mais informações. Daqui a pouco o amigo vai deixar contato. Você fica interessado. Vai ligar para ele. E, claro, vai fazer um bom negócio. Está curtindo? Deixe seu like. Vamos dar uma conferida aqui nesse interior. Vem apenas com ar-condicionado. Está certo? Apenas ar-condicionado. O volante, ele é bem leve. Está bom? Bem leve mesmo. Observe esse quadro de instrumentos. Que está marcando pouco mais de 223 mil quilômetros rodado. Muito bem. Muito bem. Observe essa bancada aqui desse carro. Observe em todos os detalhes. Qualquer dúvida, você pode pausar o vídeo. Muito bem. Muito bem. Está curtindo? Deixe seu like. Deixa eu mostrar para vocês aqui esse porta-malas do carro. Mostrar a real condição aqui desse porta-malas. Observe aqui todos os detalhes. Qualquer dúvida, você já pode pausar o vídeo. Muito bem. Lembrando que ele tem ar-condicionado, pessoal. Está certo? Tem ar-condicionado. Vem, pessoal. Para mais informações, deixa eu falar aqui com um amigo. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Aislan. Aislan? Aham. Muito bem, senhor Aislan. Carro com ar-condicionado. Todo em dia. O senhor está pedindo quanto no Celta? Estou pedindo R$10.500. 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 Dá para negociar esse valor ainda? Dá sim. Proposta de troca, você aceita? Proposta de troca, venda. Que legal. Para mais informações, deixe de contato. É 9330-7970. DDD 81? 81. Esse também é o WhatsApp? WhatsApp também. Amigão, muito obrigado. Obrigado a você. E aí, pessoal. Gostaram do carro? Valor negociável. Quem ficar interessado, fala que assistiu aqui. Quem ainda tem aquele descontão. Comenta, compartilha e deixa seu like. Vai lá. Não perde tempo. Renault Sandero 2010. Motorização 1.0. 16 válvula. Sabe que tem aquela potência a mais. O carro é apimentado. Todo completinho. Vamos mostrar em detalhes para vocês a partir de agora. Está querendo comprar um? Se liga nessa oferta. Começando por essa frente, pessoal. Observem bem com farol de neblina. Dá uma observada aqui. Nessa grade aqui desse carro. Daqui a pouco nós vamos conversar com o proprietário para saber de mais informações. O carro está todo hipnossado. Vem com esse conjunto de calota. Muito bem. Vem aqui nessa lateral. Tem esse repetidor de seta. Que legal. Que legal. Vocês ignorem essa pintura. Que ela está com esses respinhos. Acabou de chover aqui em Caruaru. Mas está tudo ok. Não dá para perceber que tem nenhuma falha. Está tudo ok mesmo. Muito bem. Está querendo comprar um carro popular para possuir. Um Renault Sandero. Pode ser uma boa opção. Tem sensor de estacionamento. Aqui atrás tem desembaçador de vidro. Deixa eu subir aqui. Essa tampa do porta-malas para mostrar para vocês. Por completo. Olha para isso aqui gente. Tem um baita de um porta-malas. Ele não é tão fundo. Dá para você colocar um objeto aqui pesado. Sem ter tanto esforço. Está bom? Muito bem. Baita de um porta-malas. Bem ali ficam as ferramentas. Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui para vocês. Para mostrar. Essa parte aqui. Olha para isso aqui gente. Sem marca de ferro hoje. Tudo ok. Tudo ok. Muito bem. Que legal. Eu estou curtindo. E você? Já deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Está querendo comprar um Sandero? Isso aqui pode ser uma boa opção. Carro econômico. Tem aquela disposição. Para colocar um segundo carro como esse. Você não vai pagar uma fortuna. Muito bem. As portas abrem bem suave. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse interior tem um espaço bem interessante. Encoço de cabeça para dois ocupantes aqui atrás. A marcada está inteirinha. Sem furos. Sem risco. Sem arranhões. Túnel central. Ele é um pouco alto. Quem vai aqui no meio dá para acomodar bem os pés. E carpete está ótimo. Ótimo. Detalhe aqui em Black Piano que eu achei interessante. Olha que lindão. Curtindo aqui em Black Piano também. Muito bem. Muito bem. Obrigado por vocês estarem aqui. Sua companhia é fundamental aqui para nós. Outros detalhes aqui também em Black Piano. Tanto nas portas. Na saída de ar-condicionado. E também no painel do carro. Está certo? Que legal. Deixa eu começar apresentando por essa entrada aqui. Observem essa soleira. Coluna central. Forração da frente está ok. Com relação ao ano do veículo. Que legal pessoal. Som ambiente e ar-condicionado. Olha lá embaixo. Tem suporte duplo para copo. Muito bem. Volante hidráulico. Observem esse quadro de instrumentos aqui desse veículo. Já deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Está curtindo? Deixa seu like. Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Lembrando mais uma vez que é motor 1.0. Está certo? Motor 1.0. Observem todos os detalhes. Qualquer dúvida você já pode pausar o vídeo. Observem aqui todos os detalhes. Segundo o proprietário. O carro tem aproximadamente 150 mil quilômetros rodados. Conta aqui para nós o que vocês estão achando. E o carro aqui do amigo. Deixa eu falar aqui com ele. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Carlos Henrique. Aí Carlos Henrique está com esse Renault Sandero. Isso. Documentação mecânica como é que estão? Todo revisado. Documentação no meu nome. 2023 pago. 4 pneus zero. Sensor de ré. Som ambiente. O carro está pronto para andar. Olha aí. Que legal. O senhor está pedindo quanto nele? 23. 23 mil reais. 23 mil reais. Mas dá para negociar aí nesse valor dar? Dá. É negociado. Proposta de troca? Não. Só venda. Para mais informações. Desse contato? Sim. É o 819-9185-3708. Esse também é o WhatsApp? WhatsApp também. Aí que ele vai falar com? Carlos Henrique. Carlos Henrique. Amigão, muito obrigado. Obrigado. Bom negócio. Tá aí, gente. Gostaram do carro? Então não perde tempo. Corre, liga. Valor ainda é negociável. Comenta, compartilha e já deixa seu like. Vai lá. Pessoal, estou chegando aqui agora com esse Fiat Uno 2018. Essa aqui é a versão drive. 1.0, 3 cilindros. Carro com aproximadamente 70 mil quilômetros de jornada. Está em busca de um. Essa aqui pode ser a sua oportunidade de negócio. Que legal. Aquele motor que responde bem aí nas estradas. Motor econômico, disposto. Carro ideal para você que quer ter um veículo. Mas não está com tanta grana para investir. O veículo está bom de ano. Quem comprar para você ir. Vai passar bastante tempo com ele. Observe essa frente aqui desse carro. Tem os faróis escurecidos. Muito bem. Essa aqui é a versão drive. Pode caber certinho aí na sua garagem. Vai colocar as revisões em dia. Você vai gastar uma fortuna em um carro como esse. Compacto. Dá para você estacionar bem aí nas grandes cidades. Para quem procura uma mobilidade urbana. Um carro como esse está excelente. Muito bem. Câmara de ré. Os quatro pneus estão ótimos. Dá para você rodar ainda bastante. Tem um porta-malas um pouco acanhado. Mas dá para levar todas as suas coisas aí. É uma viagem curta. Muito bem. Observem aqui essa lateral desse veículo. Se não deixou seu joinha. Aproveita e deixa seu like. Bom. Não esquece. Deixa seu like. A vidraçaria. Ela é toda escurecida. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês esse interior. Está em busca de um carro compacto. Isso aqui pode ser uma boa opção. Um dos mais vendidos do Brasil. A linha Fiat Uno. Toda inteirinha essa bancada. A forração está ok. Sem furos. Sem risco. Sem arranhões. De carpete está ótimo. Carro para você que é exigente. Completinho para um carro popular. Tem vidros elétricos nas duas portas da frente. Direção hidráulica. Observem aqui esse quadro de instrumentos. Mostrar para vocês a real quilometragem do carro. Apagou, mas está com um pouco mais de 76 mil quilômetros rodado. Direção hidráulica. Ar-condicionado. Tem um ótimo som aqui. Ali embaixo tem saída de energia. Suporte duplo para copo. A forração da bancada está ok. Ok. Muito bem. Muito bem. Soleira está ok. Conta aqui para nós o que vocês estão achando. E já deixa seu like. Não perde tempo. Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Lembrando pessoal que todos os dias tem vídeos novos aqui no canal. Tá bom? Você é convidado todo especial para estar aqui colado com a gente. Quer saber o valor médio dos carros que estão sendo comercializados aqui na nossa região? A sua melhor opção é aqui no canal GD Filmes e Fotos. Muito bem. Lembrando que é 3 cilindros. Esse motor Firefly. Que legal. Muito bem. Conta aqui para nós o que vocês estão achando. Se não deixou seu joinha. Então deixa seu like. E para mais informações deixa eu falar aqui com o amigo. Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Heraldo. O contato é 819-9254-7158. Muito bem. Mecânica, documentação, como é que estão? Tudo em dia. Motor perfeito. Carro é extra. Viu 2023 pago. Tá pedindo quanto no carro? 37 mil. Modelo 2018 Drive 3 cilindros. Muito bem. Se o seu valor dá para negociar ainda, dá? Dá. A gente negocia. Proposta de troca você aceita? Não. Só não ainda. Muito bem. Repete mais uma vez o seu contato. 819-9254-7158. É o WhatsApp também? WhatsApp. Quem ligar vai falar com? Heraldo. Heraldo. Isso. Amigão, muito obrigado. Obrigado. E aí, pessoal. Gostaram do carro? Está em ótimas condições. Está prontinho para você. Gostou? Não perde tempo. Corre e liga. Valor ainda é negociável. Comenta, compartilha e deixe seu like. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau